E a Caixa Econômica Federal encerrou o pagamento do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. No último dia, 15, foi liberado mais de 23 bilhões de reais em todo o país. Quem optou pelo saque retirou mil reais. O repórter Lucas Moura está neste momento, ao vivo, e vai nos explicar qual o impacto desse saque na economia. Lucas, será que esse saque melhorou a economia? Boa noite para você. Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Quem vai responder é o consultor financeiro, o Rodrigo Dias Rosa, que está aqui com a gente, conversa conosco a partir de agora. Eu quero saber, o que nós queremos saber é justamente isso. Esse saque antecipado do FGTS, que impacto teve na economia? Um impacto positivo para esse final de ano? Boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. É um impacto bem interessante, porque ele começa a trazer, injeta dinheiro na economia e faz com que as pessoas comecem a consumir. Mas também é importante, com relação a esse saque, que muitas pessoas estavam com dificuldade financeira. Então, usam esse saque para poder quitar suas dívidas com cartão de crédito, com outras situações nesse sentido. Existe também aquela pessoa que sacou o dinheiro para poder gastar. Tem muitos brasileiros que possuem esse perfil um pouco mais consumista. O que dizer para essas pessoas? Essas pessoas também têm que pensar um pouco no seu futuro, porque lembrando que o FGTS é um recurso, onde é uma garantia para quando você perde o seu emprego. E se você já faz o saque do FGTS e já consome tudo isso, você passa a ter um recurso menor em caso de uma demissão futura. Então é bom pensar antes de gastar, pensar realmente, eu preciso disso ou eu quero somente para poder dizer que tem um tal produto. Para esse saque, quem sacou, sacou. Quem não sacou, não saca mais. Mas em futuros saques que nós tenhamos, a questão é a seguinte. Para quem e para que perfil de uso desse dinheiro o saque é indicado? Então, o saque é justamente indicado para aquelas pessoas que têm uma certa dívida, porque o recurso do FGTS tem uma correção muito baixa. Então, quando você tem uma dívida, seus juros são bem maiores. Então é interessante quando você vai quitar uma certa dívida ou até também quando você pega esse recurso e você faz uma aplicação para ganhar mais dinheiro do que o próprio recurso do FGTS. Agora, lembrando que quem não sacou não é que perdeu o dinheiro. O dinheiro volta para a conta do FGTS e vai ter sua correção, que é uma correção pequena, mas também está sendo corrigida. É importante dizer isso, que o dinheiro, quando não sacado, ele continua sendo do trabalhador. Agora está guardado lá para o momento necessário. Isso mesmo. Ele está lá guardado para o momento necessário, com sua correção um pouco menor do que... Menor até do que muitas vezes a gente começa a comparar do que a conta poupança, mas também você passa a ter essa correção. E é importante que esse dinheiro serve para uma garantia em um caso de uma demissão, uma demissão sem justa causa, onde você passa a ter esse recurso até você conseguir um emprego, tudo isso. Então, é uma garantia do trabalhador. E quando você faz esse gasto agora, quando você for demitido lá, você não vai ter mais esse dinheiro. Então, a gente também tem que ter uma cautela referente a esses saques. Ou seja, para essa situação e para todas as situações que envolvem dinheiro, a recomendação é cautela. Isso, cautela. Porque senão, a gente acaba se atropelando, vamos dizer assim, né? Então, tudo a gente tem que ter uma certa cautela, né? E eu gosto muito de dizer realmente aquelas questões, né? Realmente, eu preciso disso. É bem interessante. Hoje mesmo pela tarde, eu estava justamente com a minha esposa fazendo a projeção financeira de 2023. Como vamos terminar o final do ano de 2023 nessa parte financeira. Então, é interessante também você, que está aqui conosco, fazer o seu orçamento pessoal e verificar quais são as suas prioridades para poder fazer esse gasto e esse uso adequado do dinheiro. Perfeito. Obrigado pela sua presença e participação. Juvan, a palavra para 2023 é essa. Planejamento. Cautela também. Volto com você. É verdade, Lucas. Pensar antes de gastar. Tá bom. Muito obrigado, viu? E você vai ver a seguir, Prefeitura de Aracaju apresenta plano operacional do Réveillon 2023. E ainda, governador...